Quinta etapa, uma briga muito difícil aí, pau a pau, digamos assim, roda a roda dentro daqui em Itaubaté. Pois é, no especial de 26 agora, especial longo, eu achei que a diferença podia ser, as diferenças podiam ser maiores, né? Eu acho que foi 10 segundos, um pouquinho menos de 10 segundos, eu com o Ulisses. Cada um, um carro completamente diferente do outro, pilotos que tem características bem diferentes, ficarem tão próximos, né? 10 segundos em 26 quilômetros. Mas a gente teve um problema na especial 3, eu bati num ganchinho lá, foi uma especial que eu tomei 30 segundos pra eles. Aí a gente já recuperou na especial 4 e agora mais um pouquinho na especial 5 aí. Mas o rali é duro aqui, não dá pra vacilar, uma bobeada é eucalipto. Só esse finalzinho aí que dá pra dar uma bobeadinha, que é uns barranquinhos molinhos do lado. Mas a briga tá legal, é assim que é bom o rali. Obrigado do começo ao fim. Obrigado do começo ao fim, tem que acelerar. Obrigado.